Fala galera, Valda XRE galera, olha só um grande pagodão aí né, aqui o espetinho de toco, aqui o outro lado aqui do barzinho, opção aqui de bar, é bacana viu galera, deu uma chuvinha aqui no nosso Parajuru, mas mesmo assim, tá bacana demais viu, show de bola galera, Valda XRE, Boteco Praiano, lá na frente tem aqui ó, Cabana, lá na frente é o Cabana, Boteco Praiano, espetinho de toco, é bom demais viu, nosso Parajuru galera, galera gosta aí de um grande pagodezinho ao vivo hein, muito bacana aí ó, show de bola, e aí 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 Espetinho, o de toco Espetinho, o de toco Espetinho, o de toco E o cheiro está bom O cheiro está bom Aqui no Espetinho, o de toco Olha só Arte Regiane Nosso Pará de Rio Barracau Roderce Ache CK BRACO 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 Quando o é choque E o será do que Maricentan Onde o primeiro Brac grinding E aí? Achei um panorinha bom, né? Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará. É só botar, é Valda XRE. Bem fácil. Sempre eu boto no Facebook, Instagram. Mostrando aí a nossa realidade do nosso Ceará, né? O nosso Pará Jurô é muito bom, galera. O nosso Pará Jurô, tranquilidade. A galera curtindo aí o pagodezinho vivo. Aqui ao lado do espetinho, onde estou, ok? Amém. 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 Amém.